Oi gente, tudo bom? Estou aqui novamente, estava sumida, né? Mas tem um bom motivo para isso. Como vocês podem ver, eu estou em um novo lugar, em uma nova casa e finalmente estou na minha casa que realmente vou ficar aqui por um bom tempo. Então, não sei se vocês lembram, mas no vídeo da casa do tour, do house tour que eu fiz da última casa, eu disse que seria temporária, né? Então, nesse meio tempo, nesse nojo mês de dezembro até agora, eu estava só nesse momento de transição esperando tudo, ficar tudo certo e mudar para cá. Então, aconteceu essa semana, sexta-feira e, bom, então, agora estou aqui na casa nova. Como vocês podem ver, tem uma préviazinha aqui, né? Que é a cozinha e eu vou pintar tudo aqui, né? Vou pintar aqui essa parede verde, essa parede verde que não gostei dessa parede de verde. Na cozinha também vou pintar a parede, vou arrumar tudo. Claro que não vai ser do dia para a noite, devagarzinho, mas eu prometo que eu vou mostrar para vocês conforme eu vou fazendo. Eu vou mostrar eu indo lá comprar as coisas e falando de preços e para vocês terem uma ideia como que é aqui. Porque aqui é bem legal fazer essas reformas porque é tudo meio, faça você mesmo, então é fácil. Então, agora, o Jamie está ali já, a gente já está mexendo ali na sala que nós vamos alterar ali uma parede ali que estava, não gostei daquele ambiente que estava ali. Então, já estamos alterando ele porque pretendemos fazer cômodo por cômodo, né? A decoração e a renovação. E desculpa o Jamie lá, estou se indo porque ele teve uma gripe muito forte e agora fica aí com essa tosse que não para nunca. Bom, agora eu vou fazer panqueca porque eu estou com fome, o Jamie também e a gente vai começar mais tarde. Vamos fazer umas panquecas aqui? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como eu faço. Bom, gente, então é o seguinte, eu comprei isso daqui para fazer panqueca. Já vinha já com o pó dentro, é só colocar água e chacoalhar. Então, eu em vez de comprar outro desse, eu preferi comprar uma caixa assim que vem mais, dá para fazer mais vezes e guardei isso daqui para poder chacoalhar, misturar os ingredientes, tá? Então é muito simples. Eu vou medir aqui quantas panquecas eu quero fazer. Cadê a tabelinha? Tem uma tabelinha. Cadê a tabelinha? Ah, até que é. Estou na minha cara e não vi. Então, de seis a oito panquecas, um copo e três quartos de água. De copo de água. De doze a dezesseis panquecas, dois copos e assim por diante. Eu vou fazer essa daqui. Então eu vou colocar dois copos de... do pozinho. mistura. Então, mistura. Aqui tem a medida. Ó, medida. Medida americana. Um copo é... ós. Que eu não sei quanto que é, mas deve ser tipo uma xícara, tá? Uma xícara. Não é um copo, na verdade, é um cup, né? Que se você fala um cup, mas não é um copo não, é um cup. Eu estou falando errado. Mas é um cup e é uma xícara. Tô doida. Tô doida. Tô doida. Mez, 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 mez. Já fiz uma bagunça aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui dentro. Vou ter que usar uma colher. Porque, se não, cai tudo pra fora. Então, vou colocar aqui. A minha mudança ainda não chegou. Vai chegar só na quarta-feira. Porque ela estava no depósito. Então, eu não tenho liquidificador aqui. Não tenho papedeira. Então, eu tenho que me virar com algumas ferramentas alternativas. Como isso aqui. Muito prático pra falar a verdade. Agora, eu vou colocar um copo de água. tampar e chacolhar. Então, agora que já misturamos bem. Já até fiz uma ali pra vocês verem. Então, ó. É só colocar assim, ó. E esperar um pouquinho. Viu? as bolinhas. E ficar de olho pra não terminar. Hum! Tarteiro, meu Deus. Aqui está prontinha as pequetas, não se conta totalmente perfeitos, mas tá bom, né? Bom, eu gosto de comer uma doce com leite convençado, tem também o xarope, aquele chamado xarope, né? Que o pessoal despeja assim, eu não gosto. E manteiga, manteiga fica muito gostoso com manteiga também. Eu quero fazer aqui a margarina, mas eu tenho, manteiga acabou, precisamos ir no mercado. Então é isso, agora vou comer essa delícia. Até daqui a pouco. Oi gente, então vamos continuar aqui, né? Depois que eu fiz as panquecas, agora nós vamos sair, vou lá na loja de material de construção, precisamos comprar mais algumas coisinhas e também tinta, que eu vou começar a pintar. Eu, sim, euzinha, vou pintar. Bom, então vamos lá. Vou lá agora te dar o Jamie, que é a garagem. Está com um pequeno defeito, hein? A porta não fecha pelo controle, tem que ser manual. Manual assim, apertando o botão da parede. Então, vamos lá que eu estou saindo. Agora o Jamie vai te dar o carro. E eu vou fechar o portão aqui, porque, ó, o portão não está fechando com o controle lá no manual. Ai, como é que fala? Aquele controle de... Sem fio. Acho que é isso, né gente? Estou até perdendo as palavras. Agora eu vou fechar. Apertando o botão. Bom, agora eu vou fechar as portas. Vem. Vem. Vou sair pela outra porta. Vocês já estão vendo a casa, né? Não pode. Não pode, não pode. Só depois. Fica quietinha aí, hein? Não quero saber de chororô, hein? Olha só como ela ficou. Com medo. Pode voltar. Vai. Já deitar. Anda. Bom, como vocês podem ver, eu não tenho móveis ainda. Deixa eu ver. Agora, estou saindo aqui. Tenho que fazer todo esse trabalho para sair de casa, porque a garante está com problema. A gente acaba de comprar a casa com a garante com problema. Mas é fácil. Só o sensor que está com um defeitinho lá. Pronto! Casa fechada. Está nevando. Podem ver? Está nevando. Só um pouquinho. Minha vizinhança, gente. Bora lá. Ai, que frio. Então, vamos lá. Gente, chegamos aqui no Menards. O que está nevando? O Menards. É uma loja de construção. É ali. Eu estou indo errado. Então, ali é a entrada. Vamos lá. Daqui a pouco eu mostro quando chegar lá na... Ah não, vou continuar, vai. Vamos lá. Tipo como se fosse o... Seja castilho. Vamos às compras. A gente precisa de uma vassoura decente Vamos ver Isso aqui é muito grande Ok, talvez Hum, não Gente, a melhor vez que eu vejo rodo aqui Nunca tinha visto rodo Ai gente, não tem uma vassoura decente Isso aqui é duro Não gosto daquele Não, eu não gostei muito O que você está procurando? Ahm Nós podemos ter nossas bobas em uma vez Se você não precisar, é mais fácil Eu não sei, eu gostaria de ter mais uma vassoura Vamos lá Não, não achei Então não vou comprando nada Vou continuar procurando a vassoura É perfeito Então, vamos lá O que nós vamos pegar primeiro? A vassoura? A vassoura? A vassoura? A vassoura? A vassoura? O que você está procurando? A vassoura? A vassoura? A vassoura? Não tem nenhuma ligada Que pena Deixa eu ver se aqui tem alguma ligada Não tem Cadê o German? Ai, perdi ele Cacetada Achei Muita coisa que eu não sei o que é não, tá gente? Então Não vou falar nada A gente comprou uma serra dessa ontem Pagamos esse preço também R$39 Só que a gente comprou no Home Depot Não Lowe's Aqui Só uma Só uma A mesma preço A mesma preço Ontem eu também comprei uma Uma Lixadora Também Porque Nossa, lixar todas aquelas paredes lá Vou ficar muito cansativo Então eu comprei uma lixadeira elétrica Que também já pega o Como é que fala? A poeira Pois eu mostro pra vocês Quando eu estiver pintando Eu vou mostrar Tudo como Todas as ferramentas que eu estou 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 utilizando Hum Gente, eu não dei Uma ideia do que é isso Deixa eu ver Ah Acho que Parafusadeira Não Furoadeira Algo parecido Aqui são caixas Pra guardar as ferramentas Só que Tem muita ferramenta E guarda nas caixas Não 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 O que você está indo? 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 Eu deveria comprar isso Eu vou fazer coisas muito mais fácil Você precisa dessa? Não é tão grande Você não precisa comprar uma Uma tipo de régua Assim Que agora ele vai Cotando mais fácil E a leve Eu tenho um leve E a leve Deixar mais fácil Não sei se preciso me desculpar agora Isso já foi construído E para a doura? Não? Sim, mas há outra coisa que eu preciso Para isso também E pode me fazer não precisar Bom gente, o Jeremy está topando aquele buraco lá Eu não vou ser ainda para vocês Mas eu vou mostrar Então ele está construindo uma parede de drywall Um lugar onde a gente não quer mais Como a gente Como estava Como a gente comprou a casa Tinha como se fosse uma Os gabinetes colocados assim Para colocar TV Não sei mais Coisa antiga TV de tubo A gente está tampando aquela parte Depois eu vou mostrar em fotos direito Para vocês entenderem Então ele está terminando de fechar aquela parte Porque a gente quer colocar a TV na parede Então Vamos fechar com drywall Porque aqui Todas as paredes das casas são drywall Então Porque é de madeira É finalizada com drywall Então é isso que nós estamos fazendo Quer dizer O Jeremy está fazendo, né? Eu não Estou ajudando de vez em quando Segurar uma coisa ou outra Tá Então é isso que Ele está procurando agora Algumas ferramentas para auxiliar No corte do drywall Essas coisas Sim, sim Então vamos lá Vamos continuar Bom, gente Agora vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês Nós vamos comprar Não sei se hoje Não sei se tão cedo Mas a gente vai comprando É uma máquina que limpa a neve Porque não sei se vocês sabem Mas é que a gente precisa limpar a neve Quando depois da nevar Você tem que limpar a Onde as pessoas Calçada A parte onde o carro também passa Da sua casa, né? É a responsabilidade sua E assim, meu Não frio Você ficar limpando a casa A neve da frente da sua casa É complicado Então Tem essas máquinas aqui, ó Tá vendo? Aqui Elas É Como é que fala? Limpam a neve para você Aqui, ó Tá? Você vai passando assim Tipo com um carrinho E ela assopra a neve Para fora do caminho Então a gente vai Eu vou mostrar aqui para vocês Alguns exemplos Essa daqui Custa 349 Carinha Ó Essa aqui já é mais um ponto, ó 169 Mas é elétrica novamente É elétrica O Jeremy não quer elétrica Ele quer a gas Gasolina Deixa eu ver o que ele tá vendo aqui O que é isso? Vou colocar o sal aqui A gente também tem que colocar o sal No chão, né? Na caçada, nas partes onde a gente, ó A caminha Pra neve Se tiver congelado A neve derrete Tá? E também previne que não congelar É trabalhoso aqui, viu? Quando tem neve Então aqui, ó Tem É É Isso aqui é um produto mais específico Mas tem só o sal mesmo Aqui o Jim tava mostrando Que é um negócio que você coloca o sal aqui E vai só girando a coisinha Vai jogando o chão assim O chão O chão O sal pelo chão E aqui são as ferramentas que você utiliza Pra pegar a neve Pra pegar a neve Tá vendo? Não sei como é que chama isso aqui Aqui chama shovel Então Se eu uso, faz assim, né? Como se fosse Sei lá Vocês entenderam, né? Então é isso Nossa Meio carinha as agais, hein? As máquinas agais Quero saber como a gente vai fazer Porque a casa que a gente tá Agora Ela tem ela de skinny Então a gente tem que limpar Toda a calçada ao redor da casa também É, minha gente Pensa que é fácil E aí só É isso Cheio? 169 Tem o chuimão de pé Tem a chuimão de noite O que? Porque é só 18 É por isso Que é só 18 in Essa é a sidewalk Não, 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 o driver, a sidewalk é mais ampla. E esse aqui? O carro? Não, eu acho que sim. Esse aqui é o lado da sidewalk. Por que isso é diferente, amor? Por que isso é... Esse aqui é o lado da sidewalk. Por que isso é diferente? É um pouco mais heavy-duty. A Brick Ice? Hã? Break Ice? Ah, e...might break the ice. It doesn't touch exactly on the concrete. It's medium to heavy snowfall. Yeah. Oh, so expensive! Yeah. Olha que legal! There's a cover! Olha só, gente! Esse cara parece um idiota. É engraçado, né? Snow-thrower cab. Pra proteger você contra... Quando a neve é soprada. Gente, vou ter aqui só pra filmar pra vocês como que é a... As... 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 Lareiras elétricas. Ó. Tem assim. Tem assim. Tem assim. Assim. Essa aqui é a gás. É. Todas são elétricas. Ah, tá. É elétrica. Não é gás, não. Só desenho. Isso daí não tem nada. Só imagem. Aqui também, ó. Só imagem. Não dá pra ver, né? Tá meio... Refletindo. Que vida. É isso. Bom, gente. Continuando aqui. Nós... Fizemos uma paradinha pra discutir ali como é que a gente ia fazer. Já tomamos uma decisão. E agora... Gente, tô andando chacoalho pra caramba, né? Ah, que pena que a bateria da outra câmera acabou. Bom... Então, agora nós estamos andando aqui. Já discutimos em relação às rotineiras. E... Já acertamos como nós vamos fazer. Que cor e tudo mais. Agora nós estamos procurando... Honey. You need to go buy drywall. Bom, aqui são as drywalls, ó. Pra mostrar pra vocês aqui. Wait. I'll come back. Aqui são as paredes. Drywall. Você coloca assim, ó. Pronto. Tá vendo? As placas. As placas de drywall. Várias. Ah, ela é tipo uma massa corrida que você aplica também por cima. E acho que aqui é pra você fazer a massa. Aqui são fitas. Pra você colocar na junção. E aqui são os acabamentos pra não lascar a beiradinha. proteger a beirada da parede. Os cantos, sabe? Assim, ó. Explicar. Assim. Esses cantos. Assim. A gente coloca isso aqui. Aí não quebra a parede. Que drywall. Pra quem não sabe é feito de gesso. Gesso é fácil, né? Quebra fácil. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai decidir. Pronto. Já escolhemos aqui a poteleira. Onde vamos ir? Onde vamos ir? Então já escolhemos aqui a poteleira. E o Jeremy quando ela trocar, trocar o negócio que a gente vai usar pra apoiar. Que a gente pegou um. Mas agora medindo aqui, achei que ficou pequeno. Então, são três cortineiras. E nós vamos ainda cortar porque ela é muito grande. Mas não tem menor que esse tamanho. Então nós vamos ter que cortar. E tudo bem. Então, estou aqui esperando o meu filho. Olha só. Tem um termomão de escada. Que legal. Aqui. O que é que eu olhei? Hardboard. Ah, textura pra parede. Legal. E ali. São. Certas. Peças. Aqui são. Closets. Como eu falei. Tem aquelas cartilheirinhas de plástico. E é isso. Agora estou esperando a gente voltar. Terminamos. Ai. Terminamos aqui. Então, antes de aqui gente. Amparamos. As coisas que estão faltando. para terminar o projeto, tem um carazinho barulho aqui, e o Jamie vai pegar o carro, vamos lá, a gente vai carregar, é frio, acabei na cara, está nevando ainda gente, um pouquinho mais então, até daqui a pouco, gente, agora já estou em casa, voltamos lá da loja, o Jamie terminou mais uma parte da parede ali, vou mostrar a nossa bagunça não, tem a parede ali, e como eu falei, nós não temos móveis ainda, os móveis vão chegar na quarta-feira, mas, aí eu não sei como é que a imagem está, estou olhando ali pela janela, e, mas por enquanto as coisas estão assim, né, sem móveis, amanhã eu vou vir limpar o carpete, se der eu gravo e mostro a vocês como é que eles fazem, e é isso, agora estou fazendo uma jantinha, estou morrendo de fome, e eu mostro para vocês uma coisa que eu achei bem legal aqui, que é isso aqui ó, panela de pressão elétrica, que é muito legal, muito útil, dá para você fazer várias coisas, inclusive macarrão, maia, shoes, shoes, sem chorar, vai dormir, agora não posso falar com você, é muito legal, dá para fazer várias coisas, estou fazendo feijão agora, estou cozinhando feijão, e assim, é bem legal, você pode escolher o tipo de pressão, baixa ou alta, primeiro, por exemplo, se é um prato que você precisa dar uma refogada primeiro, aí tem aqui ó, refogada, aqui, não, refogar é isso aqui, aqui é para tipo dar uma tostada na carninha, na carne antes de colocar para cozinhar, é, para manter aquecido, aí aqui tem o tempo, né, e começar, iniciar o processo, então é muito legal, eu gostei muito dessa panela, é, o preço dela é em torno de 100 dólares, é meio carinha, né, mas eu gostei muito, e é isso, então estou fazendo feijão aqui, aqui eu estou fazendo um franguinho, franguinho refogado ali, é só isso mesmo, fazer arroz, daqui a pouco o feijão sai, e aí acabou, e esse arroz aqui é o que sobrou de ontem, eu vou dar para minhas cachovas, não façam isso, porque engorda, mas isso eu dou um pouquinho para elas, então é isso, minha mãe está aqui ó, para mostrar para vocês, estou falando com a minha mãe, eu falo com ela quase todos os dias, pelo Skype, ok? Então é isso, até daqui a pouco que eu falo tchau para vocês, e é isso. Bom gente, agora eu vou encerrar por aqui, tá? Já comi, já enchi minha barriga, e agora eu vou descansar, porque estou cansada, meu, o dia todo para lá e para cá, para lá e para cá, cansa, e essa casa aqui parece, no começo eu só achei tão assim, tão grande, mas agora eu estou achando meio grande, estou achando, porque a cozinha você vai para um lado, você vai para o outro, você dá tipo cinco passos para chegar no fogão, mais cinco passos para chegar, tosse, mais cinco passos para chegar no lixo, depois, menina do céu, é uma, vai para lá e para cá, vai para lá, estou com as pernas cansada, estava acostumada com cozinha pequenininha, enfim, então é isso, eu vou mostrando para vocês, conforme eu vou gravando mais vídeos, conforme eu for fazendo as coisas aqui na casa, porque assim, agora é só coisa de decoração, de móveis, de tudo, de arrumação, tá? E aí eu vou mostrando para vocês e vamos por aí, como a minha querida escrita, Kelly, né? Minha nova amiga do YouTube, Kelly Todescati, isso, o sobrenome é complicado, viu Kelly? Então, é isso, projeto Madecor para casa, e agora eu também vou passear bastante, vou visitar coisas assim aqui em Chicago, em qualquer lugar, visitar restaurantes mais famosos, e vou filmando, vou mostrando essa vida americanizada que eu tenho, tá bom? Então é isso, qualquer coisa, qualquer pergunta, só deixar aqui nos comentários que eu olho, tá? Pode ser que eu não olhe o mesmo dia, mas eu olho e respondo, tá bom? Então, não esquece do joinha, tá? Se gostou do vídeo, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!